Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje trago-te com muito gosto Dino Crisis Rebirth o remake de Dino Crisis que todos nós esperávamos e está a correr no Unreal Engine e está a ser desenvolvido por apenas uma pessoa um apaixonado pelo primeiro jogo que está a criar este remake e tu podes ver o link que está na descrição se tiveres interesse no jogo e digo-te já, o jogo custa 1 dólar simplesmente 1 dólar para tu obteres acesso ao jogo incrível Gamers, se vieres a gostar do vídeo eu espero que deixe o teu like o que vai ajudar realmente muito sem mais demoras vamos ver então como é que está Dino Crisis Rebirth vamos a isso gamers e está tão avançado, tão avançado que este computador já tem o Windows 10 não sei se ele aguentava o Windows 10 mas já tem o Windows 10 gamers aliás, já tem ali programas que na altura nem sequer existiam Google Chrome Word pelo menos aquele Word, a versão nova o Word já existe mesmo há muitos, muitos anos o Windows 10 é seguro é seguro nosso agente Tom já está lá vamos ver ele quando vamos chegar lá vamos ter que manter o silêncio para evitar o descanso e chegar nos em 2 horas veja no o principal se você não vê nos, vá para sair copy Vamos lá. Tchau, tchau. 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 preocupada com aquilo que possa ter ou não ter libertado sobre nós, mas não acho que foi aquela, deixa-me só ver como é que ela está assim tão calma isso é um dinossauro não é preciso estares assim tão calma bem, na realidade, a não ser que isto sejam super dinossauros, eu acho que balas vão continuar a fazermos o ser superior da cadeia alimentar talvez seja mas sim mesmo nos dias de hoje um dinossauro aparecesse, nós temos demasiadas munições para tratar dele a não ser que seja um super animal com uma grande rigidez eu devido muito que ele possa aguentar as munições de uma arma vamos aceitar o diário número 2 e o computador este computador parece estar a ter aquele ecrãzinho azul de morte e ver alguns reflexos está muito giro isto é uma data de portas são tantas que eu não sei para qual lado ir posso ir para aquela ou posso ir ver esta talvez alguma leve-me a algum lado talvez alguma leve-me só a algum tipo de armazém parece que existe ali mais um colecionável zeco o que é que tens aqui ah mais uma chave de outra porta então ainda bem que eu vim aqui primeiro sangue uma grande explosão de sangue algo que eu não me lembro eu não me lembro se a introdução pelo menos esta parte que nós estamos a fazer agora se é igual no original eu calculo que seja porque daquilo que eu entendi ao ler da página do desenvolvedor ele quer ser fiel só quer é mesmo trazer o jogo para um motor mais atualizado não propriamente modificar a história mas a minha curiosidade é será que isto está igual? porque eu lembro do sítio onde é que eu encravei várias vezes mas não me lembro ao certo da introdução do jogo porque eu recomecei tanta vez mas tanta vez o jogo a pensar que tinha perdido alguma chave tinha-me enganado em algum lugar algum puzzle e recomecei tanta vez o jogo que essa parte decorei porque foram realmente muitas as tentativas ah mais uma alavanca que ela vai puxar e dizer isto deve fazer alguma coisa o que? não faço a mínima ideia mas deve fazer alguma coisa ela agora nem disse nada se calhar abriu aquela porta que lá atrás no corredor estava fechada ou isso ou aquele dinossauro ainda vai desaparecer e ah realmente abriu aqui a porta que estava fechada olá esse é minúsculo aperta-lhe o pipo é um bebê não dispares sobre o bebê mora o que é o 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 e eu oh caraças a câmera não vai deixar ver a sério um tiro não chega ela minúsculo Ele é tão pequenino E depois não dá para apontar a câmera Muito mais para baixo do que isto Para de seguir sua miniatura O gajo é mesmo É pequenino e eu não sei quanta vida é que eu tenho Eu não sei se está a um inventário Não me parece que no momento esteja a um inventário Não é um botão de pausa Nada de nada Também não me parece haver munições Queremos agarrar a vida A vida vai me dar imenso jeito Encontraste um kit médico Estava a ver o que é que se tinha passado Vai aparecer algo maior Deixem o T-Rex aparecer Que as coisas ainda vão ser bem piores Meu Deus Aqueles bestas estão em todo lugar Eu tenho que ser muito cuidado Bem, eu não sei o que é que é preciso ter muito cuidado É que eu mal consigo ver Se ele aparecer Ele provavelmente vai aparecer ali com a cabeça dele Não vai Eu suspeito que isso seja um sítio ideal Para ele pôr a cabeça À espreita Eu tenho que ter cuidado Para ele não aparecer aí do nada Eu acho que ele não me vê se eu passar a mim aqui Porque ela agacha-se mesmo muito bem Só tenho pena da câmera ser tão próximo Eu acho que essas criaturas têm feito um massacre aqui Achas? Nós já vimos alguns corpos Nós já vimos várias explosões de sangue Nas paredes Por isso provavelmente há Massacraram toda a gente Mas Como eu nunca acabei o jogo E como o meu conhecimento de inglês era horrível na altura A minha pergunta é Foram criados No laboratório Foram Renascidos Clonados Como é que eles Voltaram a aparecer os dinossauros Essa que é a minha questão Não me lembro Lá está Mau leitor de inglês na altura Eu nem me lembro que idade é que tinha Mas era Mesmo muito miudinho Na altura que joguei o jogo Se calhar não devia estar a jogar este jogo Quando era miudinho Mas Enfim Eu sempre gostei de jogos assim De terror Como Resident Evil Também a primeira vez que joguei Resident Evil Foi o 2 Na Playstation Nunca tinha jogado o primeiro Resident Evil E tal e qual como Dino Crisis Joguei logo na Playstation E não foi porque Eu conhecia o jogo Ou algo assim Não Nada Mas mesmo nada disso Gamos Foi simplesmente Porque vi a capa do jogo Achei o jogo engraçado Aquilo que eu vi Dino Crisis Jogo de dinossauros E pronto Olha comprei-o E... Neste caso pedi à minha mãe para comprá-lo Porque eu não tinha dinheiro Ela comprou-me o jogo Eu gostei Fiquei frustrado De não o conseguir acabar Ou passar certas e determinadas partes E fui tentando Ver se consegui passar E nunca aconteceu Talvez agora aconteça Talvez Eu tenho pena Não dá para afastar mais a câmera Para ver melhor O sítio onde eu estou Porque estar assim Tão perto da personagem É um bocado Frustrante Para movimentar ela Porque não deixa ver muito O cenário Para onde é que eu posso andar E passar Mas Foi realmente Uma secção fácil De ultrapassar estes inimigos Não tive azar em ser detetado Uma única vez Eu por acaso também pensava Que aquilo tinha caído do teto E não fosse um buraco no chão Vamos ser comida De Raptor Ou isso Ao disparar na petija Ao pé dele Não é nada Não é nada Não te preocupes com isso Lá está Ela tem uma pistola Parece ter munições infinitas Ele é um lagarto Dá-lhe um tiro nos cornes E deve matá-lo A não ser que sejam A prova de munições O que eu devido Nós mataremos Uma coisa destas Na realidade Muito rapidamente Isso é que é uma boa questão Onde é que tu estás Que é isto Não sei de onde Nem sei Só que é isto Um andado Que é isto dois Mas que é isto E que é isto bem Lasers O dinossauro foi para aqui Certo Para onde é que é que o dinossauro foi Não há passagem para este lado E para este Existem lasers Eu preciso encontrar o trigger Então se carregares Num destes botões Não faz nada O que é que há dentro Desta sala Não espera Isto Hã? Espere aí Hã? O quê? Há alguém Alguma coisa Que não estava a ter certo Esta porta Vai dar ali? Como assim? É só uma porta A dividir o corredor Não há nenhuma sala? Ok Esta eu não esperava Não esperava que aquela porta Me levasse até aqui Porque o laser Parece ser daquela O que é que era aqui? Estava-me aqui a mão A aparecer alguma coisa Na minha mão Ah Encontrei A password Da energia Número 3 Tipo elas Não parecem Se alinhar lá Muito bem Aqui uma com a outra Mas Está desativado Não foi muito difícil Foi só ver o dossier Até agora Não tinha apanhado Um dossier Por isso O dossier Para mim Foi uma coisa estranha E já fostes Comida humana Deliciosa comida Não me digam o que é Já agora Porque é que eu não tenho Uma arma de corpo a corpo Dava imenso jeito Porque Estas coisas são Demasiado pequeninas Gamers São super Super Pequeninas Se eu tentar Apontar muito mais Para baixo Não dá Quando eles estão Realmente muito próximo De mim é mesmo Muito chato Poder atingir aquilo Mais uma palavra Passo Calculo Eu Uma chave Deve ser daquela Porta que estava Fechada ao pé Do sítio Onde nós caímos Agora até pensava Como tenho a chave Vai aparecer o dinossauro Mas Felizmente não É muito giro É muito giro É muito giro ouvir ele Explodir Gás Faz-se Meio merda Vai mesmo Oh caraças Não apareças Assim do nada O número 4 Eu acho que não apanhei O número 3 Algum deve-me estar A falhar Ou então Ainda não o encontrei Simplesmente isso Olha ali Um rabinho Ah Está contente Está a banhar o rabinho Ao pé de dono Ou ao pé da comida Se calhar gosta da comida Carne humana É sempre bem-vinda Sabe a franga Afinal de contas E quem é que não adora frango? Eu sei que te adoro Não te preocupes comigo Está bem Eu vou andar aqui Muito tabagarinho Cuidado com essa calda Senão eu me morto Esta é a caminhada Mais lenta da minha vida Ah Este parece estar A petiscar nos braços Não só está a olhar para ele Se calhar tem pena Do humano Oh Humano morto Ah Está de Olha lá Se estás tu E assistem meu Aproveita que ele está Distraído E dá-lhe um tiro nos cornos Era logo Está mesmo Passar lá Tau 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 Era logo morto Olha lá Não ligas Não ligas Está bem Eu não sei se eles têm Bom olfacto Mas se ele que se calhar Tivesse bom olfacto E sabem Ela sendo mulher E tivesse naquela altura Do mês Não seria nada bom para ela Ela é a primeira A ser cheirada Coitada Mas ainda bem que não está E ainda bem que ela é uma perita No seu campo Apesar de eu não saber nada Dela Ela parece ser uma agente especial E estão aqui para encontrar O que eu calculo Que seja o Dr. Kirk Que não sei se ele é que é a causa Disto tudo estar a acontecer Desta experiência Calculo eu Que deu errada Finalmente chegámos Isto demorou Isto foi um corredor muito a longo Tranquilo O caminho parece livre Foi fascinante Mas não vi mesmo nada aqui Lá vem aquela coisinha Já estou a ganhar a prática nisto E desta vez Nem sequer me mordeu Consegui batê-lo Rapidamente Mais uma chave Vamos embora Se formos rápidos o suficiente A disparar Eles nem sequer conseguem Chegar ao pé de mim Anda mesmo aqui Alguma coisa grande Uou Temos T-Rex Olá senhor T-Rex Aqui Aqui Olha aqui na janela Anda cá Olha Olá Estás bom Estás a fazer Desde quando é que tu és Fostariano Ou apanhaste aí Carne animal Ah está ali outro kit médico Agora não preciso Agarra lá isso Mais uma chave Agarra o kit médico Eu não sei se é preciso Ok Ela agarrou na mesma E está ali outro cartão Ah não Isto é uma pista E é qual Número 5 Então acho que O número 3 Ficou-me para trás Oh caraças Oh credo A câmera não me deixa ver Oh credo A câmera não me deixa ver Não sei se eles são bem assim Tão inúteis Como tu dizes Principalmente Quando eles me lixam a câmera As câmeras são lixadas Devia ter um modo Primeira pessoa Para ajudar nestas situações Fazia a diferença A sério Fazia a diferença Caraças pá Maldita coisa minúscula E agora Será que dá para desligar Estes lasers Ok Eu não sei Eu acho que isso não é bom Eu acho que isto não foi bom Olá Olá Não Tu não cabes aí por baixo Toca no laser Anda Experimenta Oh credo Oh credo Como Será que é possível matar esta coisa Só para ter 100% da certeza Que está morto Só isso Onde é que eu vim Tipo eu não escolhi entrar aqui Eu simplesmente apareci Acho que foi daqui Que o T-Rex fugiu Não há outra explicação Tu viste-o no escritório Tu viste o que era Provavelmente é o T-Rex Provavelmente ele fugiu daqui Temos mais um disco E acho que existe para aqui outro Acho que existe mais do que um Acho que existe mais do que um Não? Eram só estes dois? Eram dois a ma... Onde? Onde é que ele está? Ou é invisível? Eu acho que estou a ser atacado Por uma criatura invisível E eu acho que isto é bug Não há aqui nada gamers Não há nada Que raio de bug é este? Vocês viram? Eu ouvi-o Mas não se via ali nenhum bichinho Ok vejamos Eu estou a ouvir um Ok Não e há Está morto E está aqui outro a pé de mim Vamos ver Anda para aqui outro algúr Só que ele não aparece Por algum motivo Ele não aparece Como é que eu posso enfrentar Algo que eu não vejo Deixa lá ver se eu consigo correr Até à porta E abrir a porta E talvez Não ser apanhado Por a criatura Que esteja aqui invisível Ok Pelo menos isso parece ter resultado Eu só gostava Poder dar cacetadas neles Conforme eles estão no chão Boa Mais um diário Diário número 7 Ficha De que raio é que eu vim dar Ah Vim dar ao outro lado Ao outro lado do sítio Onde estava o coiso invisível Ah Isto é mais uma chave Louco Encontraste uma nova chave Se calhar é para voltar para trás Porque aqui está uma pilha de corpos E eu não posso ir para ali Eu acho que o laser Está bloqueado por causa de uma intrusão O que que veio É ainda está perto Eu tenho que ser muito cuidado Temos de ter realmente Muito cuidado Principalmente Porque há dinossauros invisíveis Já repetiste isso mulher Já sabemos Tens de ter imenso cuidado A dizer que eu vi aqui Não há nada Tive que matar um dinossauro Pecanino por nada Nada A sério Nada Nenhum documento Um disco Um diário Nada Vamos embora Não há nada Isto não é o T-rex Nós já matámos um tipo isso Pira-te A gaja naquela Quem tem cu tem medo Deixa-me a Zeca a fugir Ela está para ali Alguns não é Deixa-te estar aí Ao fundo Está bem Vem 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 Devagarinho Enquanto eu descarrego Tudo o que é bala em ti Está bem Cred gamers Foram três carregadores Nela Vamos dar a volta E vamos tentar agora A apanhá-la deste lado Eu calculo que ela deste lado Não me consiga atingir Ah lá está ela Morre 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 Oh espera aí Acho que os meus tis agora não estão a fazer nada Morre 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 Eu não me lembro se o primeiro jogo O jogo original tinha munições finitas Mas aqui dá jeito Feito E só com tiro Pau 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 É a carregada Ah Bela estratégia Bela Bela estratégia Que eu arranjei aqui Sem dúvida nenhuma Não é para me querer gabar Mas foi uma estratégia fenomenal Gamers Palmadinha nas costas Para mim Espera Eu não me encontro em frente De outras surpresas Eu ainda tenho que chegar ao laboratório Eu não sei quais horórios me deixam lá Eu ainda há bocado vim daquela porta E levou-me para um sítio completamente diferente O sítio em si mudou Mas não interessa Nós fizemos o nosso objetivo Apesar disto ter mudado Agora pensava que me ia mandar para o meio do nada Uh Belos grafites E mais um diário do Dr. Kirk Que é o número 8 E acho que me só faltou O número 3 Mas não consigo ver Não há um Inventário para a nossa personagem Eu lembro-me Ou pelo menos eu tenho a noção De haver mais armas Do que além da Da pistola E este então É o número 9 Bem perto Aqui do número 8 Agarra essa chave Fixa Quer dizer que se calhar já me abram outra porta ali dentro Um corredor um bocado misterioso Com estas luzes E tanta porta Só existe uma única porta aberta Tirando aquela que nós viamos Ei Voltamos para a rua Acho que aqui nós vemos o T-Rex outra vez Delta 201 Do you copy? Regina Eu não sei o que aconteceu Mas a toda a estrutura está cheia de criaturas Eu acho que sou um dinossauro Copy Tu achares que é dinossauros? Acho que não é bem a resposta que tu queres dar Eles são dinossauros Sem tirar nem pôr Agora São dinossauros normais Ou geneticamente modificados Ou geneticamente criados É isso é que ainda não sabemos Só faltava aqui o pinho d'água Cheira-me a mau hálito Olá fofinho Ah pois não Ser apanhado para aquilo Era quase que esgravatar o dente Para ele Não não Ela pois fica tão lenta às vezes Para terminar Agora apanhei Essa cena de saúde Maldito bicho Tira-me a Um T-rex? Parece que é um dinossauro É o mesmo que amou os outros Regina Gina, nós não podemos te ajudar. Nós esperaremos para você no aeroporto. Eu acho que o feri. Agora, não sei se tenho que feri-lo até ele vazar, ou se tenho que feri-lo outra vez para poder passar por ele. Ainda bem que isto tem munições finitas, senão... Eu acho que tenho que o ferir e agora deixa lá ver se... Boa, consegui. E ferir aquela coisa enorme não é nada fácil. Nada fácil. Aquilo tem muita, muita saúde, gamers. Fica aí preso ao cantinho, está bem? Tenho pena não haver aqui um botãozinho do R a funcionar para carregar a arma em vez de ter que estar a gastar os rios todos. Porque senão sempre que aparece uma coisa daquelas eu tenho que estar a disparar para o ar para poder gastar as munições. Deixa lá ver. Antes de eu agarrar isso... Eu não preciso de agarrar, não é? Eu não gastei vida. Está aqui em casa se eu precisar. Eu tenho que voltar para trás, aquela porta está fechada. Ui, caraças! Eu já disparei para ele por isso. Eu acho que este é o centro da estrutura. Eu acho que aqui eu vou encontrar respostas. Será que vamos? Este deve ser algum tipo de reactor. Ou o que nos empoderar? Seja o que for, nós temos outro cartão. Não é para nenhuma destas portas. Só pode ser para a porta lá fora. Continua morto. Isso é bom sinal. Não voltam à vida. Eu gosto disso. O que tipo de lugar é este? Parece que é um labo experimental. Estão estudando estes objetos? vestidos objetos. Ну ... Onde é que vem este barulho? Não é na sala! Já, já, outro é. Eu já não tinha encontrado o número 9. Eu acho que tive encontrado o número 9. Eu tenho quase a certeza que aquelas coisas vão sair do tanque Algo me diz que é isso que vai acontecer Eu quero estar enganado mas Não sei se vou estar gamers Eu não vou agarrar ainda ao kit médico Oh caraças Morre Ok, o que é que é isto? E depois isto só me diz Encontraste a chave de uma porta Mas nunca me diz qual é a porta da chave que eu encontrei Eu continuo a procurar até encontrar-se a porta em si Mas também a maioria destas portas não tem grandes nomes diferentes Também não sei se iria ajudar a dizer Encontraste esta chave da porta da câmara dos segredos E tendo em conta que a maioria das portas diz a câmara dos segredos Não adiantaria de muito E continuo a morte Isso é bom para mim Eu lembro-me do primeiro ter puzzles Ou se calhar não joguei o primeiro e estou a fazer confusão Eu tenho quase a certeza que foi o primeiro que eu joguei O que é que te aconteceu? Primeiro não te acabeça? Ou perdeste o juízo? Nem provavelmente os diários que nós temos apanhado diz-nos alguma coisa sobre isso Esta é a última mensagem Acho que não posso sair da instalação Houve um segundo acidente mas desta vez foi diferente A energia liberada foi imensa Todos os computadores e máquinas foram superados Tudo saiu Mas o mais perturbador é a aparência de uma enorme selva fora do centro de pesquisa Estou preso por dentro As portas estão fechadas Não há energia mas tinha que ser feito Eu deixo esta mensagem Talvez seja a última Eu quero ativar a máquina do tempo E sair Então inventar uma máquina do tempo Que trouxe esta selva do tempo pré-histórico Para aqui E atrair também os dinossauros É o que dá a entender que foi o experimento Uma máquina do tempo Que nós temos que parar Uau Já não são assim tão difíceis Já viram Mas para ter 100% sempre da certeza que está morto A gente dá outro cartucho na cara Isto quer dizer que vai haver vários aqui não é? Ela está-se a tornar uma perita nisto gamers Eu estou a ouvi-lo Só não o vejo Grado este morreu mesmo rápido Tinha que haver uma cena de ação Até chegarmos à porta Agora Ela vai De tiro Ela agora vai com a arma em punho E a matar tudo o que se mexe Ainda há bocado Íamos furtivamente Porque não sabíamos ao certo O que é que estávamos a lidar Realmente Nota-se a diferença De que ela depois descobrir Que pode matá-los com a arma E como eu tinha dito no começo Armas e dinossauros A arma vai ganhar Talvez para o T-Rex Temos que utilizar mais umas balinhas Do que o habitual Mas tirando isso A gente ganha não é mesmo Oh pterodátil Vais-me dar boleio Ela não parece muito estressada Do pássaro carnívoro estar ali Ah estão a chegar Vão ser apanhados Não vão pelo pterodátil Se calhar o pterodátil Nem devia ter aparecido aqui Foi um bug Porque ela realmente Não deu importância De ele estar ali É isso que eu achei muito estranho Onde é que anda a criatura voadora Oh que caralças São tantos Oh boa Oh boa Não as minhas munições Credo É que ela apanha mesmo a correr Bem ao menos agora não são invisíveis Menos mal São mais chatos matar os pequeninos Propriamente os grandes Já viram? Ah Só tinha que esperar Ok Não foi muito difícil esperar E outra vez o T-Rex Olá amigo Lembra-se da última vez eu ganhei Bela imagem Bela imagem Da última vez eu ganhei Desta vez eu não tenho tanta certeza Oh credito Ainda por cima estou presa Ele vai-me apanhar o cu Gamers Uma pistulinha Deve-me tentar vencer um T-Rex A gaja é doida A gaja é doida Se acha que isso vai resultar Eu queria apanhar aquele kit Mas acho que Oh credito Oh credito Não me enganei Au Ele deu-me com a tromba Chega-te para lá Sai demónio Oh helicóptero Amigo Ajuda-me Socorro Eu estou a ser perseguido Oh credito Estou preso outra vez Oh credito Au Mordeu uma perna Usa a Gatling Gun Não Não conseguiste apanhar o helicóptero A mão dela até subiu mais Não é por nada Mas acho que estamos a ser perseguidos Que tal subires? Levanta o helicóptero Antes que eu perco os ténis Gamers Isto foi Dino Crisis Rebirth Até ao momento Isto ainda está a ser desenvolvido Não é o produto final Mas como eu disse Tu podes comprá-lo No momento Por um simples dólar Se fores ao link Que está na descrição Ajudas o desenvolvedor E tens então esta demo Que em futuro Eu penso que Venha a ser o produto Completo Não sabemos se a Capcom Irá mandar isto Abaixo ou não O que eu espero que não Mas eles também podiam Pegar na ideia E fazer um remake Oficial Do jogo De Dino Crisis Já que estão a fazer Com Resident Evil Podiam fazer Com esta saga De jogos Isto claro É a minha opinião Eu quero saber a tua Se és fã Da série Dino Crisis Ou se nunca Jogaste nenhum deles Porque és demasiado novo Para jogar Estes jogos Porque são da era Da Playstation Original Eu gostava de saber E claro Se acabaste por gostar do vídeo Eu espero que tenhas deixado O teu like Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar Eu espero que tenhas deixado